E aí manos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Pati, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Walking Dead No Man's Land, o jogo oficial da série da AM6 que tá aí rolando e eu peguei esse joguinho pra mobile bem divertido, ele é grátis, todo mundo pode baixar, apesar de que ele fica toda hora fazendo você querer comprar itens pra você gastar dinheiro como a gente já viu no primeiro episódio, né? Mas tudo bem, dá pra aproveitar, de graça ele não deixa de ser, né? Então, vamos ver até onde a gente consegue jogar e se divertir, se você gosta dos vídeos e quer mais, deixa o seu joinha, lembrando ele é pra mobile, eu estou inclusive jogando no meu, certo? E no último episódio a gente aí aprendeu os conceitos básicos, eu ainda preciso aprender mais esses conceitos básicos, essa é a grande verdade, mas se tem uma coisa que a gente descobriu é que, bom, eu construí a torre de rádio, né, na última... Nossa, tá diferente isso aqui, cadê a torre de rádio? Ela tá aqui, certo? Então com a torre de rádio a gente pode chamar alguns heróis, por exemplo... Olha! Tem tokens de Rik, velho! E aí pode... Mas é uma oferta? Como assim? Oferta... Bom, need more phones, né, que é pra você comprar... Ah, tem que dar upgrade, como é que é? Ó, a gente pode, por exemplo, chamar ali um sobrevivente maneiro, mas eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o upgrade nessa bagaça aqui? Ah, precisa estar no conselho nível 4, deixa eu ver se eu consigo... Tá, eu preciso pegar nível 6, então eu não tenho como fazer o upgrade de nada ainda, Porque eu ainda preciso upar as paradinhas No training grounds, por outro lado, a gente pode melhorar os nossos personagens Eu oficialmente preciso melhorar a Sylvia, a Sylvia, pra quem não sabe, ela tem esse equipamento muito boladão aí Então ela aguenta alguns hits, ela dá stun em zumbis, talvez ela ajude quando o assunto for alguns zumbis mais fortes Eu vou dar um treino nela E eu vou pagar em barras de ouro, porque a XP tá um pouquinho mais escasso E a gente tá indo pra uma missão agora Então vambora Aqui tem o carro, eu posso inclusive upgradear o carro, é isso? Olha, eu ganho mais limite de gasolina, isso é interessante também Eu vou gastar ouro, porque por enquanto o ouro é o que eu mais tenho sobrando aqui Eu vou tentar manter os meus suplais válidos Ó, tem uma TVzinha pra gente acessar o YouTube, a gente clicando aqui a gente compra mais suplais Como é que tá pra subir o nível do carro? Tá, eu preciso chegar no nível do conselho 5 Meu conselho está nível 3, então oficialmente eu preciso Ah, eu já posso subir, por algum motivo eu não tava dando, agora dá Custar 4 mil, eu vou comprar no ouro Eu tô queimando todo o ouro, véi Um outpost por perto foi atacado por riders, né? Por selvagens, por exemplo Não selvagens, sei lá, riders seria saqueadores, né? Mas enfim Eu tenho que dirigir e pegar esse território pra mim Ok, então vamos ver como estamos de missão A missão outpost é essa aqui, certo? Mas eu acho que antes eu precisava realmente focar no... Eu tô com um pouco de medo Eu acho que eu vou tentar focar lá na missão do Terminus Porque ela é um pouquinho mais fácil É a missão do Daryl A gente tá voltando no Terminus, né? A gente fugiu e o Daryl ajudou a gente Agora a gente tá voltando pra tentar salvar a galera E ó, a gente por exemplo aí já vai ganhar uma faca de item Então vamos começar aqui com o time Eu vou começar assim mesmo Eu precisava ver meus equipamentos depois porque eu tô com equipamento novo Vambora, esse é meu time E esse equipamento pode me ajudar a matar zumbis Beleza Temos um problema A gente pode escutar os zumbis Mas a gente não pode ver porque tem caixas na nossa frente, certo? Então agora a gente precisa ganhar visão Vamos puxar esse Survivor pra cá Aí ele quer que eu puxe ele pra cá Aí não tá... Ai! Tá, eles estavam atrás das caixas Eu consigo ainda dar essa primeira ação Pra finalizar esse zumbi aqui Mas a gente vai tentar jogar o máximo de safe possível Tá Esse brother aqui Por que ele quer que eu ponha ele aqui direto? Puto, o jogo ainda não tá me deixando jogar muito free, né? Beleza, ele ainda tem mais ação A gente vai posicionar essa mina aqui Que é o que o jogo tá mandando Caraca, eu me deixo jogar Ah, beleza Então eu meti... Ah, tá, ele tá me ensinando a usar o Overwatch, né? O Overwatch eu uso menos ações Eu guardo uma ação de defesa que nem foi nesse caso Então eu posso, por exemplo, ficar aqui Dei trigger no Walker, certo? Vou dar trigger mais nesse Walker aqui E vou deixar esse aqui por enquanto de suporte Vamos finalizar Os Walkers vão atacar a gente Eles estão em Overwatch Se o Walker por acaso chegar a gente finaliza Beleza Tudo dando certo até o momento A gente vai começar atacando aqui Esse aqui vai dar o Lur E esse aqui também Então ambos... Ambos luraram Cada um lurou um zumbi E vamos esperar pra esses zumbis atacarem Ambos estão de Overwatch Eles vão conseguir se defender sem muita... Porra, Ken, como tu é burro, velho Tá, isso eu não sabia Eles atacam em direcional, velho Se eu soubesse eu teria... Cacete Beleza, o Joel finalizou A gente não tem itens brilhando por aqui Que eu consigo enxergar Então acho que a gente vai só poder realmente ir embora A gente ultrapassou a primeira barragem de zumbis, né Vambora Beleza Eu não sabia Foi bom aprender A gente tem uma caixa dourada rolando por aí Torcei pra abrir ela na sorte Não eu duvido que vai rolar Nossa, eu duvido muito que vai rolar Mas consegui mais um taco de baseball Ok Eu posso conseguir mais três Unblocks assistindo um vídeo Eu vou fazer isso Mano, vocês vão comigo nessa aí Eu vou clicar aqui, watch a video E eu vou minimizar Eu vou pausar, pera aí Beleza, então Assisti o videozinho Liberei mais três caixinhas Pra vocês não mudarem muita coisa, né Eu tive que assistir essa porcaria aqui Quer ver que eu vou tomar no rabo Aí, garoto Beleza, veio a douradinha Hum, garoto Veio uma roupa maneiraça Vamos abrir esse aqui Beleza Fechou, mano Fechou Fechou Suave, Slack Só vamos Então a gente tem mais missões pra liberar aqui Eu acho até que eu podia avançar, velho Eu vou finalizar essa etapinha aqui Não, level três Survivors Ok E aquele ali, inclusive, está falando pra eu não matar todos os zumbis Mas vamos fazer o seguinte Eu vou no meu Survivors O Joel é muito bom mesmo Ele é tão... Eu não tenho como promover ele, né Mas eu tenho como mexer no equipamento dele Não tenho também Ah, tá Eu tenho como colocar uma faca melhor nele Pô, mas equipamento não tem, velho Fiquei um pouco chateado aí Não consigo treinar ele também Ah, tem que dar pra comprar roupas, ó Roupa do Tyrese Roupa do Rick Maneiro, maneiro Tá O Joel eu não consegui A Sylvia, talvez então ela tenha uma segunda cama Ah, mas ela precisa de nível três Aí eu consigo treinar Training Grounds, level dois Beleza Então eu preciso melhorar os Training Grounds Os Training Grounds são aqui A gente consegue evoluir essa bagaça E eu vou jogar um instantâneo aqui Agora eu posso treinar a Sylvia Vamos mandar um... Não, a rádio eu vou segurar ainda Porque eu quero ver se eu consigo pegar o Rick, velho Achei maneiro a ideia de poder farmar o Rick A gente liberou um Ativement Deixa eu sacar um pouco mais de recurso aqui Ou eu não tenho ainda Tinha um pouquinho, beleza Consigo poupar essa bagaça? Não, porque eu ainda preciso subir o nível do meu negócio E eu ainda não consigo Porque eu preciso chegar no nível oito Beleza A gente tem gasolina, a gente tem tudo Training Grounds tá do jeito que tá E agora eu posso treinar a Sylvia Quanto custa a Sylvia? 870 XP Sylvia, você vai levar 10 minutos treinando Então vamos mandar um treino instantâneo Eu tô gastando todo esse Gold E é um erro animal Porque mais pra frente eu sei que as paradas vão demorar muito mais Tá ligado? Mas tudo bem Então vambora colocar a roupa nível 3 na Sylvia Ela tá muito forte Ela também tem equipamento novo aqui Que é o Cano Beleza A Sylvia virou meu personagem mais bacana E agora vamos treinar alguém Eu acho que eu vou treinar a Anne Enquanto isso Porque ela tá aqui paradinha de boa Deixa ela ir treinando aí Deixa eu acelerar, vai Foda-se Beleza E vamos tentar dar mais nível pra Anne Enquanto isso Porque agora eu posso pagar aqui Esperar 10 minutos Beleza A gente deixa a Anne treinando Enquanto a gente vai fazer a próxima missão A gente tem um Survivor nível 3 Eu precisava de mais um, brother Eu precisava muito subir você Survivor is training Já tem alguém treinando Então eu não posso mexer nisso Por enquanto Bom, acho que dá pra encarar a missão Vamos ver se eu tenho algum problema Pra enfrentar É a penúltima missão Antes do Terminus E o Terminus é o que vai ser O bagulho louco mesmo The Candle Room Lembre-se Você não precisa matar todos os zumbis Você pode passar por eles De maneira furtiva Mas eu gosto de enfrentar os zumbis Porque eu acho que realmente Isso ajuda a gente A desenvolver um pouco mais no jogo Lembrando Quer mais o Walking Dead Tá com tudo no joinha Só vamos Jogo free, celular Baixa aí, joguem E vamos ver se eu aprendo aqui Olhe pra esses grandes zumbis Tem muitos deles Ok A gente precisa passar deles escondido Abraçar as paredes E ficar realmente em silêncio Tá O número em cima Mostra a dificuldade do nível Lembre-se que a sua A sua missão é sair da área Não matar todos os zumbis Eu tenho uma missão ali Que é Mas tá muito longe Ah não, caguei Vamos dar trigger nos caras aqui Foda-se Não, com paciência Eu mato todos Sem dor de cabeça Nenhuma Mandando todo mundo quietinho Assim E finaliza o turno Vambora Deixa eu dar um trigger Nesse cara aqui Vai Qualquer coisa eu dou overwatch em todos E finalizo os gordão Tá todo mundo de overwatch Beleza Overwatch é o modo reativo Novamente falando Já finalizamos dois zumbis Tem um zumbi gordo aqui Eu acho que a gente Sem muita dor de cabeça A gente consegue Deixa eu ver se aqui Ele vai entrar como overwatch Beleza Entrou A gente vai deixar a minazinha aqui Pra dar uma força Esse brother vai ficar nessa lateral Beleza Finalizo o turno O zumbi vai vir pra cima da gente Porque a gente ativou ele Chegou aqui Levou facada Morreu Beleza Mano Não é como se tivesse difícil não Tá Minha visão tá bem limitada Veja esse turno Até porque tem esse monte de caixa na frente Eu conseguiria matar esses gordão de boassa Eu tô pensando realmente em enfrentar eles Beleza Mandou aqui Triggerou aquele ali Deu ruim Eu não me liguei que eu ia dar trigger em tanto Seu mesmo tempo Putz Eu acho Putz Eu andei muito com os dois ali Ai Só um deles ficou com o overwatch Meu Deus do céu Caraca Tem dois caras tunados Nossa Nossa Vamos fazer o seguinte Eu vou finalizar esse aqui E eu vou tomar o hit desse segundo Beleza A Silvia consegue tancar bem Nossa brother Podia ter dado muito errado isso Mano Eu calculei mal os passos Dá um passinho pra cá Dá um passinho pra cá Eu vou andando cada vez mais easy Brother Me dando moralzinha Porque se não tiver trigger Não tem dor de cabeça Mano Mano Como eu já comecei matando Eu vou finalizar todos Ele vai vir até aqui Vai tomar no overwatch Beleza Finalizar todos Já me ferrei mesmo Na real Apanhei pra cacete Tem que tomar mais cuidado Esse brother aqui Vai finalizar aqui Aquele zumbi não veio Dá um trigger nele aqui Esse brother aqui Ajuda no overwatch desse lado E essa mina ajuda aqui Qualquer coisa Finalizo o turno e beleza A gente conseguiu ainda Segurar essa treta Eu podia ter passado Sem fazer nenhum barulho Podia Mas eu preferi realmente Chamar essa porrada Pro rolê Chegou no final E a gente tá praticamente Dentro do terminus Ganhei perfect com todos E ganhei um bonão De Itens De XP Mano Eu vou assistir outro vídeo Caguei Eu não quero perder a chance De abrir mais caixa não Segura Ah apesar que não Já foi o dourado né Ah dane-se Vambora então Mas mais pra frente Vai me ajudar Segura aí manos Beleza Liberamos mais três caixinhas Dane-se quais eu vou abrir Importante ganhar mais bônus aqui Ganhar mais um item Pra Silvia Eu preciso de mais um survivor Porradeiro né mano Ter dois ia ser irado Bom E volte para o camp Temos os zumbis Nas paredes Então vamos para o camp E oficialmente tem mesmo Veio Tá Só preciso dar um clique Neles Tá Beleza Então de tempos em tempos Temos que limpar os zumbis Mas é bom É fácil dar um bônus né Então beleza De tempos em tempos Temos que limpar os zumbis Ganhei mais um Bônus aqui O que eu posso construir Mano Barracas E workshop O que é isso Tem uns bagulho de gold né Eita nós Tem uns strange Eita Ó tem dois radiofones aqui De grátis Pô isso é maneiro hein velho Deixa eu dar uma olhada Aqui no rádio Eu preciso ainda de mais nível Nessa bagaça né Deixa eu ver se eu consigo Isso aqui tá uma bagulha Que eu queria realmente chupar Aí ó Beleza Eu consegui melhorar Pro nível 3 Ainda não dá Meu Deus Eu consigo abrir Choose from 3 Daquilo ali Choose from 3 Better chance of Rick tokens Ai Caralho 15 velho Caraca Que merda né Eu não tenho 15 telefones Então vamos dar uma segurada Eu pego que eu precisava Opa ali Certo As coisas estão Indo muito bem A Sylvia então Está indo muito bem mesmo Excelente o personagem A Sylvia Então beleza Beleza Será que eles tem aquele time Olha os especiais Dá pra liberar o Weyburn O Glenn O Jesus A Maggie A Carol O Daryl O Rick Olha que legal Liberar personagens assim Deve ser muito bacana E mais personagens vindo aí Os caras devem formar um gol de absurdo Com esse joguinho aqui Deve ser tenso Beleza Então o pessoal está bem Eu não consigo melhorar nenhum deles Porque a Training Camp Ainda está trabalhando ali com a Mina Brother Eu acho que a gente pode finalizar aqui Essa missão e liberar o Daryl Véia Vambora Beleza Então a gente vai ter que abrir os bagulhos Eu estou com meus personagens muito bem Vambora Porque finalizando isso aqui A gente libera o Daryl Liberar o Daryl Vai quer dizer que a gente está mais do jogo ainda Que coisa divertida né Partiu Vambora Tá A gente precisa salvar a galera Se a gente for encontrar alguém vivo A gente está por aqui Check the area Ok Então vamos começar com os Overwatch Então vamos começar puxando essa mina para cá Esse brother vai estar aqui para ajudar E essa aqui vai estar aqui Porque eu preciso já dar um passinho com ela Se não finalizar Beleza Finalizou aqui Tá Aqui eu dou Double Trigger né Eu tenho como dar Trigger em um só Tenho Aqui Vamos fazer o seguinte Finalizar aqui Matar esse Walker primeiro Show Finalizamos Agora a gente vem e dá Trigger nesse E bota esse brother aqui de suporte Eles vão chegar Finalizamos mais um Puxa esse brother para cá Olá tem alguém por aí Se acalme Estamos tentando matar esses zumbis Mano Deu muito ruim Olha o Daryl Não se preocupe Eu mato esses Nossa Nossa O Daryl matou todos com um hit Mano Nossa velho Aqui eu fiquei Fiquei preocupado Mano Tem que dar merda isso aqui Finalizar o turno Tem alguém vivo no container Me dê cover Enquanto eu abro isso Ô Daryl Tá muito louco tio Vai dar zumbi rápido Ai Fica aparecendo zumbi De todo lado mano Tá eu levei hit na Silvia Beleza Ela consegue tancar bem Ela desviou de um E tancou o outro Eita malandro Tá eles vão todos chegar em mim Na próxima Então vamos ter calma aqui Eu acho que Será que eles atacam o Daryl Essa é minha preocupação mano Vou ver esse zumbi aqui Beleza Finalizar esse aqui E segura Vamos deixar os zumbis se aproximarem Beleza O Overwatch funcionou em um ali O resto da galera tomou dano Ok Tem um zumbi estunado Ele não é uma preocupação no momento Então vamos finalizar Com esse brother Esse aqui Nossa malandro Com esse brother A gente finaliza esse A Silvia ainda tem hit Velho Então vamos finalizar Ah não Vamos stunar esse aqui também Beleza Boa Finalizei Mas damos bem Porque aquele ali está estunado Ai o Kim tomou dois hits Mas ele se vingou de um Mas ele tomou do outro Beleza A Andy saiu dali Tá O Daryl correu com a mina Porque ele salvou E a gente finaliza aqui os zumbis Não tem problema não Vambora Esse aqui por exemplo Tá easy de finalizar Esse aqui também Tá easy de finalizar E o Kim finaliza aqui Mano Caraca velho Que tensão Pior que eu testei Se eu perdesse os sobreviventes Eles já eram Partiu Finalizamos essa missão aqui Uma missão tensa Puta Puta Machucou o Kim Ele está Bruised Eu não sei como é que é machucar Vou abrir uma linha reta aqui Boa Ganhamos mais uma roupa Melhorada E eu posso assistir um vídeo E ganhar mais três caixinhas Vale muito a pena fazer isso Na moral Três caixotas A gente vai abrir assim Bastante beisebol E mais um telefone Eu posso abrir mais três Por vinte e cinco de gold Mas oficialmente Não acho que existe Uma necessidade disso A gente conseguiu A gente salvou a Andy Ela estava grávida A gente consegue voltar Para o camp O training da mina Tá nível três Tá completo Beleza Ela está no nível bem alto Até bom Porque o meu outro brother Vai descansar Beleza A Andy vai ficar por aqui Ela falou que vai ser Ulti Pass E a gente conseguiu Ganhar o Daryl Por pelo menos Cinquenta partidas O que é bem interessante Ah não É Daryl Tokens Aí você vai dar Um unlock nele Como é que funciona Unlock Será que eu posso usar ele Sempre agora I ain't nobody Bitch Beleza Continua Olha só Malanda Liberamos mesmo Pô irado 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 Liberamos o Daryl Eu não sei como Que é a questão de uso dele Se eu posso usar Tipo ele à vontade Mas eu sei que eu liberei A cartinha Então tá valendo A gente tem mais um monte De cartinha para liberar E o Rick O Rick e a Carol São caríssimos Eles são Olha o carro mano Você tá maluco velho Os caras são muito caros Brother Tem que achar as cartinhas E eu acho que tem a ver Com o rádio mano Eu acho que quando você usa isso aqui Você ganha cartinhas Você não libera um survival Um survivor né Mas enfim Mano Então a gente vai terminando esse vídeo por aqui Se vocês estão gostando da série Deixa aí o seu like Se estiver com um feedback positivo Ela volta com certeza Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Já no primeiro episódio Nesse segundo Eu creio que tá maneiro Porque o Walking Dead é muito irado Né mano Queridos Beijinho pra vocês Até a próxima E valeus Boa